Tu mete um sonho explodido, caralho, fora-se. Não acha que tem sonho dos tibóis, aqueles gajos a ver com os... Fora-se, não vai me meter essa merda, esses gajos são grandes shit. Fora, MP3 era meu, só tem essa merda. Fora-se, não, fora-se, tu mete essa merda de... Esses merdas são dos gajos vindo só para o pessoal para ocupar os gajos dos gajos. Então, paro com eles, mas fora-se. Fora-se, esses gajos são grandes merda. Fora-se, esses gajos não são reais nem nada. Fora-se, fico só a cantar para morrer em fama. Fora-se, esses gajos não são nada. Fora-se, é mesmo fudido, Dredd, eles são grandes palhaças. Fora-se, isso é coisa da merda, Dredd. Vendo as palhaças, os otários da merda. Não, mas vamos ouvir essa soma aí que os gajos estão cantando o caralho. Fora-se. Não, 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 eu, os gajos, os gajos estão vindo. Cabe-no, vamos, vamos lá. Fora-se, fico, fico, fico. Aham, c-boys. Kibosh, Luna, yeah. Deixa de ser snitch, deixa de ser revijoso, deixa de ser cabrão. Até já, metes nojo, deixa de ser snitch, deixa de ser revijoso, deixa de ser cabrão. Até já, metes nojo, eu tenho a minha crew do meu lado, do meu lado. Eu tenho a minha crew do meu lado, do meu lado. Deixa de ser snitch, deixa de ser revijoso, deixa de ser cabrão. Até já, metes nojo, deixa de ser snitch. Tu sou shibas, porque eu opero a tua bitch. Não confundas um sorriso com amizade. Pensa o meu bairro pra dizer que paras com os meus rapazes. Uma bad bitch, ela sabe bem aquilo que faz. Ela me viola, já não chamo mais de sexo. Vocês têm tantas dores que ficaram sem cotovelos. Rimas, saem bem quentes, tipo escrevo no inferno. Nem é a própria rima, sabe o teu rimo isto, credo. Se manteram com os pais, agora vão ter que saber as regras. Eu sei que tu em casa rezas, pedes ajuda, mas aqui não dá. I don't be cool, desculpa se a tua alcunha é Chicago Bull. Tantos tênis no meu quarto, já parece a fruta louca. A miúda se abaixa e se assusta, pensa que eu tenho uma bazuca. Os suegues fazer acordo comigo, mas eu disse que não. Preocupam o que eu tenho, aquilo que eu visto, mata-me das irmão. É verdade, se manter com a gente é cair, não posso sem profundidade. Se manter com a gente é cair, não posso sem profundidade. Deixa de ser snitch, isso não te leva lá de mim. Deixa de ser snitch, deixa de ser invejoso, deixa de ser cabrão. Até já, metes nojo, deixa de ser snitch, deixa de ser invejoso, deixa de ser cabrão. Até já, metes nojo, eu tenho a minha cru, do meu lado, do meu lado. Eu tenho a minha cru, do meu lado, do meu lado. Deixa de ser snitch, deixa de ser invejoso, deixa de ser cabrão. Até já, metes nojo. Faço porque eu quero, não porque tu queres. Eu não vou parar, é só porque tu pedes. Eu lhe amo e ela me ama. T-boy sem rap, é tipo fogo sem chama. Fiz contra mim, mas nigga descansa. Não canses agora, vais perder a esperança. Concorrência fraca, te perdes no rap, mesmo com mapa. És cego ou quem? Não consegues me ver ou é porque estou longe? Tenta-me apanhar, não consegues. Meti o turbo, nigga, já foste. És peixe pequeno no meu aquário. Nuna piranha te deixo ao contrário. Se a puta é fina, eu vou de avagalho. Eu não quero saber, eu mando para o caralho. N-U-N-A-T boy, white e mais pesado. Não entendes o porquê, excesso de trabalho. N-U-N-A-T boy, white e mais pesado. Não entendes o porquê, excesso de trabalho. Deixa de ser snitch, deixa de ser invejoso. Deixa de ser cabrão. Até já, metes nojo. Deixa de ser snitch, deixa de ser invejoso. Deixa de ser snitch, deixa de ser invejoso. Até já, metes nojo. Eu tenho a minha cru, do meu lado, do meu lado. Eu tenho a minha cru, do meu lado, do meu lado. Deixa de ser snitch, deixa de ser invejoso. Deixa de ser cabrão. Até já, metes nojo. Legenda Adriana Zanotto